Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal aí, olha só, aqui a gente fez aqui esse banheirinho, vocês acompanharam a gente cortando aí a laje, a gente fez, cortou e encheu a viga por cima, quer dizer, depois começou a fazer a parede. Como a gente cortou a laje, a gente furou a laje, a gente não pode deixar a laje com emenda, a gente colocou legalzinho e nessas emendas aqui, nessas perfurações, a gente fez aqui e a gente colocou aqui uma manta líquida, acabei de passar agora, eu tinha passado isso aqui antes e essa aqui eu acabei de passar hoje, ficou um restante para quê? Porque essa manta líquida osfáltica, ela vai bloquear a água, isso aqui gente, não é um produto que vai trazer uma garantia para o resto da vida, isso aqui a gente fez aqui, aqui a gente vai cobrir, então é assim, sempre que vocês tem um vazamento, você vê que aqui ó, aqui também tem a manta líquida osfáltica, está um pouco antiga e não vaza, de seis em seis meses, de ano em ano o dono dá aqui uma renovada, por quê? Quando vem o sol, o calor, ele trinca, então sempre tem que estar renovando para o produto, porque o produto também tem data de validade, certo? Então é assim, quando você tiver um vazamento assim, é um, resolve, não vou falar que resolve para o resto da vida, entendeu? Mas resolve por um tempo, resolve, se caso a laje tiver trinca, aí não resolve, por quê? Quando dá deslocamento, a trinca abre, entendeu? Olha o que que acontece, mas se você ficar renovando direitinho, onde tem vazamento, entendeu? Se for uma trinca pequenininha, é muito boa, então aqui ó, estava dando vazamento, porque a gente cortou aqui, furou a coluna embaixo, aí cortou aqui toda, fez aqui umas perfurações para encher as vigas. Se vocês estão entrando agora, vocês podem ir no canal aí, que vocês vão ver, eu reformo de um banheiro, entendeu? Vocês vão ver lá, beleza? Então, então fica assim, então é uma dica, mais de uma dica para vocês aí, um forte abraço, um vídeo curtinho, mas se a sua casa estiver gotejando, gente, se você pegar monta asfáltica e passar, ela resolve por um tempo, tá bom? Um forte abraço, esquece do seu like, hein? Fui, tchau, tchau!